Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos e hoje pra falar da loja Cobase, galera, tá rolando um cupom aqui de 25, cupom de desconto Cobase de 25 reais, galera. Eu achei bem interessante, vou mostrar certinho, passo a passo como que consegue esse valor de 25 reais de desconto, beleza? Antes de mais nada, quero convidar você pra se inscrever no canal e ativar as notificações porque que eu sempre falo isso. Tem várias promoções, cupons e descontos, tem uma data limite de utilização ou um número limite de utilização. Então se você não tiver inscrito no canal e com as notificações ativadas você vai chegar aqui tarde e a promoção já vai ter acabado ou os cupons já vão ter sido utilizados, beleza? Então se inscreve aí pra receber tudo em primeiríssima mão. Pra se inscrever tem um botão vermelho embaixo do vídeo escrito inscrever-se, clica nele, do lado vai abrir um sininho que é das notificações, clica no sininho e ativa todas as notificações do canal, beleza? Se gostou do vídeo deixa o like também embaixo aí do vídeo e vou dar rapidinho já um aviso, eu explico tudo certinho, galera, aqui no canal. Por quê? Porque tem algumas pessoas que são mais acostumadas e outras menos com essa questão de compras online, cupom de desconto. Então eu explico passo a passo certinho pra que todos possam aproveitar, pra que todos consigam aproveitar os descontos, beleza? Galera, se tiver qualquer dúvida deixa nos comentários aqui embaixo, ó, no vídeo que eu ajudo, tá? Eu vou atrás, pesquiso, pergunto, questiono o que for necessário pra responder vocês, beleza? E se gostou do vídeo compartilha aí com seus amigos no WhatsApp, aonde for compartilha, tem um botão também embaixo do vídeo, tá certo? Enfim, deixa um comentário aí no vídeo, nem que seja só pra agradecer pelo cupom de desconto, beleza? Um último aviso, galera, siga todos os passos conforme eu passo aqui pra conseguir o desconto. Se pular alguma etapa ou fazer algo diferente, não vai funcionar, beleza? Galera, primeiro passo, então, pra acessar essa promoção é entrar no site da Cobase pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Tem que entrar pelo link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, senão não vai dar certo, beleza, galera? Uma vez que você acessou o link da descrição do vídeo, vai cair nessa página aqui, que tem praticamente todos os produtos da Cobase, beleza? E aí você escolhe o que você quiser pro seu pet, se quer ração, se quer acessório, enfim, o que você precisar, tem uma ampla gama de produtos aqui no site da Cobase. Dá pra usar os filtros aqui do lado também, galera, beleza? Tanto pro porte do cachorro, o que você quer, o tamanho, qual a marca que você quer e assim por diante, beleza? Eu vou procurar aqui, ó, galera, vou pegar, por exemplo, aqui em quilos, ó, vou pegar uma ração de 20 quilos, vamos ver o que aparece aqui pra nós. Então tá aqui, apareceram as rações, né, de 20 quilos que tem disponível aqui, eu vou pegar, por exemplo, essa primeira aqui, ó, Premier pra cães adultos, raças pequenas. Como que tá funcionando então, galera, ó, esse produto tá saindo por, ó, vou escolher aqui o tamanho, ó, aqui do lado direito, então, eu escolho o tamanho do produto, tá? Escolhi aqui 20 quilos, tá certo? 20 quilos e ficou por R$222,90. Vou pôr comprar. Finalizar a compra, aí você pode voltar ali e continuar comprando outras coisas que você quiser. E aqui tá, ó, tava saindo, galera, por R$222,90, vocês viram lá. O desconto, o cupom de desconto já é aplicado direto, tá? Já é aplicado direto aqui no carrinho, ó, R$25,00, sempre que a compra for acima de R$200,00, tá certo? De R$199,90, R$200,00, acima de R$200,00, ganha R$25,00 de desconto. Vamos ver como é que tá saindo o frete aqui também. Ó lá, frete grátis, então, frete grátis, além dos R$25,00 de desconto, frete grátis, galera. E também tem um cupom aqui que é AMIGOEMDOBRO. Esse cupom é pra quem é assinante da Cobase, tá? Que vai pontuar em dobro, aí, ó, esse é o cupom, AMIGO, cupom de desconto, Cobase, AMIGOEMDOBRO. Aplicou aqui o cupom, aqui embaixo, também ficou aplicado o cupom, tá certo, galera? Mas lembrando, esse AMIGOEMDOBRO é pra quem é assinante aqui da Cobase. Vou mostrar aqui os detalhes da promoção já já. Então, recapitulando, acessa o site da Cobase pelo link da descrição do vídeo, tem que ser pelo link da descrição. Compra acima de R$199,00. O desconto automático de R$25,00 no carrinho, beleza? E o cupom AMIGOEMDOBRO pra pontuar em dobro. Vou mostrar aqui como é que tá funcionando. Vamos vir aqui. Beleza, tá aqui, ó. Você pontua em dobro, ó, no programa AMIGO Cobase, tá certo? E o final aqui que eu queria passar pra vocês, tá? É o seguinte, galera. Vou passar mais um... Pra quem não fez compras ainda na Cobase, tem um cupom de Primeira Compra, que é... Que dá 10% também. Tá, esse cara aqui... Bom, galera, então... Bom, galera... Deixa eu voltar aqui. Bom, galera, vou voltar aqui pro carrinho, então. Essa foi a promoção de hoje da cupom de desconto Cobase. Espero que vocês aproveitem e economizem aí nas compras pros seus patches. Beleza, galera? Valeu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu ajudo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E fica inscrito aí no canal e com as notificações ativadas pra receber tudo em primeiríssima mão. Valeu, falou e até a próxima.